Fala pessoal, hoje eu tô aqui com um filé de tilápia, hoje eu vou soltar um filé de tilápia no rio Se eu pego ela aqui, ó Olha a tilápia, olha que bonita Calma, não quero te machucar não Eita baba, olha que bonita Ó, bonita imagina, grandona Vou soltar ela no rio Tá viva, pulou Então vamos lá no rio Aí estamos entrando aqui, lá Tá claro ainda Tá escurecendo Já quase umas 6 horas da tarde Vamos seguir aqui no mato Então galera, o rio é lá embaixo, ó lá Nós vamos descer lá pra baixo agora Pronto, chegamos aqui, ó, no rio Ó, vou soltar o peixe aqui Mas se ele quiser ir embora lá pra baixo, ele vai Né, o peixe não É, vamos soltar aqui o Tilápia É mesmo? Vocês vai ver Ó, tá cristalino Vou filmar aqui pra vocês soltando Eu soltei um filete de tilápia aqui Rapaz, vou pegar um pouco de água pra não dar choque térmico Aí eu misturei a água, né Como é que ele não morra, né Se não Vamos ver se ele vai sair Saiu Agora vai saber onde que ele tá Deve tá aqui debaixo Vou soltar mais uns filete de tilápia aqui Aqui no rio Aqui no rio Rio bonito Cristalino Agora vai saber onde que ele Ele, ele, ele tá bem aqui debaixo Aqui, ele escondeu aqui, ó Bem aqui debaixo Ó Tem lambaria aqui Mas tá bom Vê se eu peço com mais um Um filete de tilápia Lá no cabrinha Aqui no zona norte Aqui Então tá Isso aí, galera Tô aqui no rio Já soltei o tilápia Só que tem duas Tem duas tilápia aqui Então Isso aí Vambora agora Ela tá Vamos ver que tamanho que ela vai ficar Vamos ver se ela vai ficar grande Se ela não for embora lá pra baixo Quando Quando chove aqui Vira com uma correnteza Aqui, rapaz A água sobe até aqui em cima Aqui, ó Ixi, a água sobe pra caramba Quando chove bastante Vamos ver Se ela ficar aqui pra cima Tá bom É isso aí Amanhã Amanhã não Amanhã é segunda-feira Amanhã tem que trabalhar O outro dia, ó Eu deixei bem fundo aqui É Tá escuro Mata fechada É isso aí Tilápia Eu já soltei ela Mas a água aqui É bem Limpa A diferença da água daqui Com a água lá da Do cabrinha Falou, galera Vou ficando por aqui Soltei o A tilápia, mãe Deve estar por aí Uma hora eu mostro ela Ela deve estar aqui debaixo Se escondeu Falou Tchau